Hoje que nós vamos falar sobre a memória cache, a tão famosa memória cache. Primeira coisa que eu peço para vocês é entender onde está normalmente a memória cache dentro do nosso computador. Observa, lá no nosso computador nós temos um processador, que também é conhecido como CPU ou Unidade Central de Processamento. Nesse caso eu estou mostrando aqui um processador da Intel chamado Core i7, certo? Eu vou mostrar para vocês onde é que está a memória cache, ela está dentro desse processador, dentro desta CPU, dessa Unidade Central de Processamento, que eu até vou abrir para vocês ali. Então, aqui nós temos os vários circuitos desta CPU e aqui dentro nós temos as células de memória cache, que é formada por um tipo de memória estática, certo? Vamos lá as características da memória cache agora, já que sabemos que ela está aí dentro do processador. Primeiro, ela é uma memória de pequena quantidade, qualquer prova que indicar, olha, a memória cache aparece em grande quantidade, é errado, memória cache aparece em pequena quantidade. Outra dica, ela é uma memória volátil, isso quer dizer que o conteúdo da memória cache é apagado quando o computador é desligado. Todo o conteúdo da memória cache, então, se perde na ausência de energia elétrica. Então, apagou, desligou o computador, se apaga o conteúdo da memória cache. Agora, uma coisa muito boa dela, ela é de grande velocidade, ela é pequena, é volátil, mas é muito, mas muito rápida. E por isso mesmo ela é encontrada dentro do processador para atender as demandas de velocidade desse processador, já que essa memória cache, como eu acabei de dizer, é uma memória muito rápida, certo? Ela armazena o que a gente chama de dados temporários, para que esses dados sejam, então, carregados mais rapidamente quando solicitados pelo processador, já que ela é uma memória muito rápida e ela está dentro do processador, ela atende essas demandas de velocidade do processador, certo? Outra pergunta que fica é como é que isso acontece de fato? Olha só, os dados necessários para o processamento, eles são carregados mais rapidamente quando eles estão na memória cache. São processados mais rapidamente quando eles estão na memória cache. Vamos dar um exemplo prático. Quando eu peço para abrir um programa, por exemplo, eu peço para abrir o Word. Onde é que eu instalei o Word? Ah, lá no meu disco rígido do computador aqui. Tá bom. Então, quando eu peço para abrir o Word, parte dos dados necessários à execução do Word são colocados em uma memória chamada memória RAM, que é a memória principal do computador, certo? Beleza. Aí, o processador, a princípio, ele busca dados para processar aqui do Word, na memória cache, e como é a primeira vez que eu abri agora o Word, depois que eu liguei o meu computador, ele não acha aqui, então ele busca na memória RAM, que é a memória principal, encontra dados do Word para processar e começa a processar os dados do Word. O que eu não percebo é que, nesse momento, ele está guardando parte dos dados necessários à execução do Word aqui na memória cache. E aí, quando agora eu fecho a minha janela do Word, o Word não está mais em processamento, os dados necessários à execução do Word, então, não estão mais na memória RAM, já que a memória RAM só armazena os dados que estão em processamento. E aí, eu resolvo abrir a janela do Word de novo, sem desligar o computador. Aí, o que a CPU faz? Primeiro, o processador, então, procura dados para processar na memória cache e encontra, porque na execução anterior, ele guardou parte dos dados necessários à execução do Word aqui na memória cache. Como a memória cache é muito rápida, agora ele começa a processar os dados do Word de forma muito mais rápida, e a janela do Word abre muito mais rapidamente do que a primeira vez que eu abri. Então, a ideia da memória cache é justamente essa, é permitir que aqueles dados que são processados com maior frequência sejam processados de forma mais rápida, porque parte desses dados que são processados com maior frequência ficam armazenados na memória cache, e o que fica na memória cache o processador consegue processar mais rapidamente do que se ele tivesse que buscar ali na memória RAM, que é a memória principal do computador. Essa é a ideia que a gente tem, então, do porquê usamos memória cache, ok? Outra dica importante, quando a gente fala de memória cache, os computadores e os processadores atuais apresentam diferentes níveis de memória cache, que são identificados pela sigla L1, L2, L3 e L4. L1 é a memória cache de nível 1, L2 e nível 2, L3 nível 3, L4 nível 4, que também pode ser chamada de memória cache primária, é a L1. Memória cache secundária, L2. Memória cache terciária, L3 e assim por diante. Agora, um ponto importante, a memória cache não é uma memória secundária. Não, memória secundária é o disco rígido, o SSD. Memória principal é memória RAM. Mas existe a memória cache primária. Observa, a memória cache não é memória primária, secundária, como é que não, professor? Ela é cache, o próprio nome já diz. Então, dentro da cache nós temos níveis. E aí, esses níveis que a gente pode subdividir em memória cache de nível 1, é a L1. L1 ou memória cache primária. Percebe? Memória cache de nível 2 ou memória cache secundária. Ela não é a memória secundária. A L2 é a memória cache secundária, o que é diferente. Percebeu a dica? Se eu disser só, memória cache é secundária? Não. Mas a memória L2 é uma memória cache secundária? Aí está certo. Então, L1 memória cache de nível 1, L2 memória cache nível 2, L3 memória cache nível 3 e L4 memória cache de nível 4. Esse L vem de level, que significa nível. Uma dica importante sobre esses níveis. Quanto mais baixo o nível, mais rápida é a memória cache. Então, a L1 é a mais rápida de todas. Depois L2, L3 e L4. Certo? L1 é a mais rápida. Quanto menor o nível, mais rápida. Agora, quanto menor o nível, também menor. Menor, menor. Então, a L1 é bem pequena. L2 é um pouco maior, L3 um pouco maior, L4 um pouco maior. A L1, então, é a mais rápida e a menor das memórias cache. Aí vai para L2. Não é tão rápida quanto L1, mas é rápida. Mas é rápida e é um pouco maior. A L3 um pouco maior que a L2 e um pouquinho mais lenta. L4 um pouco maior que a L3 e um pouquinho mais lenta. Quer dizer, vai aumentando o nível, ela vai ficando mais lenta e maior. Mais lenta e maior, certo? Mas, senão, não posso dizer que uma memória cache é lenta. Não. Todas as memórias do tipo cache são rápidas. L1, L2, L3, L4. Todas elas muito, muito, muito rápidas. Formadas aí por células de memória estática. Tá bom? Perfeito, pessoal. A memória cache, capacidade, alguém poderia me perguntar. A capacidade da memória cache, ela, obviamente, pode variar muito de processador para processador. Mas gira em torno da casa dos kilobytes e, hoje em dia, comumente na casa dos megabytes. Exemplo, 512 kilobytes, 2 mega, 4, 8, 16 megabytes, são valores comumente encontrados para a memória cache dentro dos processadores atuais. Aqui eu tenho até exemplos de alguns processadores e as suas devidas especificações. Olha só, um processador aqui, AMD com 3.6 gigahertz de clock e a memória cache 16 megabytes. Aqui um Intel Core i7 com 8 megabytes de memória cache. Aqui um Intel Celeron com 2 megabytes de memória cache. Então, a memória cache, ela altera aí, dependendo do modelo do processador. Aqui só são alguns exemplos para a gente ver que, de fato, dependendo do modelo do processador, alteram-se aí os valores da memória cache. Beleza, pessoal. Vamos responder questões sobre a memória cache? Então, vem comigo e acompanha a primeira questão de hoje, que diz assim. Acerca de informática, julgue os itens a seguir. A memória cache do computador é um tipo de memória intermediária que guarda as informações oriundas da memória principal, com a finalidade de agilizar o acesso do processador a essas informações. Lembra que eu mostrei o desenhinho? Os dados vão para a memória RAM, que é a memória principal. E aí, parte desses dados, depois que são usados, são armazenados na memória cache, para que os dados processados com maior frequência sejam processados de forma mais rápida. Então, quando ele diz a memória cache do computador é um tipo de memória intermediária, sim, intermediária entre o próprio processador e a memória principal. E o que ela guarda? Guarda informações que são oriundas, que vêm lá da memória principal, justamente para que estas sejam processadas de forma mais rápida. Então, com a finalidade de agilizar o acesso do processador a essas informações, certíssimo aqui a avaliação desta questão sobre a memória cache. Vamos para outra? Vem comigo para a segunda questão desse assunto. Com relação aos conceitos de hardware, julgue o item. A cache L1 é conhecida como memória cache primária, enquanto a cache L2 é conhecida como memória cache secundária. Certíssimo, pessoal. Ele não está dizendo que a memória cache é memória secundária. Não. Ele está dizendo que a L1 é a memória cache primária. Sim, porque L1 é memória cache nível 1. E a L2 é a memória cache secundária. Sim, porque L2 é a memória cache nível 2. Então, não é a memória secundária, é a memória cache secundária L2. E a L1 é a memória cache primária, assim como tem a L3, memória cache terciária, e por aí vai. Então, certíssimo também esta questão sobre os níveis da memória cache. Vamos continuar? Mais questão sobre esse assunto. A memória cache, letra A, é usada para maximizar a disparidade existente entre a velocidade do processador e a velocidade de leitura e gravação de dados. Letra B, é uma memória volátil de alta velocidade, porém com pequena capacidade de armazenamento. Letra C, armazena a maioria do conteúdo da memória principal. Letra D, é uma memória volátil de baixa velocidade, porém com grande capacidade de armazenamento. E a letra E, é usada para eliminar a disparidade existente entre a quantidade de dados armazenadas na memória principal e na memória secundária. E aí, pessoal, qual desses vocês responderiam? Lembram que eu disse? A memória cache é volátil, é de alta velocidade, porém pequena. E nós encontramos isso aqui na letra B de Brasil. Ela é volátil porque perde os dados na ausência de energia elétrica. Ela é de alta velocidade, porque ela é muito rápida. Independente do nível, ela é sempre muito rápida. Porém, ela é de pequena capacidade de armazenamento, na casa dos quilos ou megabytes, o que é pouco em termos de capacidade de armazenamento para a memória. A letra A dizia, é usada para maximizar a disparidade existente entre a velocidade do processador e a velocidade de leitura e gravação dos dados. Não! É para minimizar a disparidade entre a velocidade do processador e a velocidade de leitura e gravação dos dados. Não para maximizar. Ela minimiza esse problema entre a velocidade do processador e a velocidade de leitura e gravação dos dados. Não maximiza esse problema. Ela minimiza esse problema. Letra C. Armazena a maioria do conteúdo da memória principal? Não! Armazena uma pequena quantidade do conteúdo que deveria estar na memória principal, que são os dados processados com maior frequência. Letra D. É uma memória volátil de baixa velocidade? Não! É volátil de alta velocidade. Porém, com grande capacidade de armazenamento. Errado! Com pouca capacidade de armazenamento. Letra E. É usada para eliminar a disparidade existente entre a quantidade de dados armazenados na memória principal e na memória secundária. Errado! Não elimina disparidade entre memória principal e memória secundária. Ela minimiza a disparidade entre a velocidade do processador e a velocidade de leitura e gravação dos dados. Minimiza! Não maximiza como está na letra A e não elimina a disparidade entre memória principal e memória secundária. A resposta certa aqui, de fato, é a nossa letra B de Brasil. Vamos para mais uma questão sobre a memória cache? Vem e acompanha comigo a leitura. A questão diz assim, os processadores atuais possuem memória interna, o que acelera a velocidade de resposta do computador. Esse fato ocorre porque essa memória cache, letra A, aumenta a capacidade do hard disk? Errado, né pessoal? Não vai aumentar a capacidade do disco rígido. Ela é de pequena quantidade e ela é separada do disco rígido. Letra B, simula a existência de outro processador? Não. Não é para simular a existência de outro processador. É para entregar dados ao processador para ele processar de forma mais rápida. Letra C, regula virtualmente o time slice da memória RAM? Não, pessoal. O que é o time slice da memória RAM? É como se fosse o tempo para o corte dos dados que são entregues pela memória RAM. E ela não vai regular virtualmente isso, até porque ela também é uma memória física. Não é memória virtual. Letra D, possibilita a configuração de overclock no processador. Está errado, pessoal. Independente da memória cache, o overclock é aumentar o clock do processador num valor além daquele recomendado por segurança do fabricante. Aí nós podemos fazer um overclock que é aumentar o clock do processador num nível mais alto do que o recomendado para a segurança. E a letra E, armazenar os dados mais frequentemente usados pelo processador. Aí está certo, essa é a função da memória cache, armazenar os dados que são utilizados com a maior frequência durante o processamento E de Equador. Resposta correta para a questão. Mais uma questãozinha sobre esse assunto? Vem comigo e vamos à leitura. A questão diz assim, são características da memória cache as abaixo relacionadas, exceto, letra A, ser uma memória intermediária entre memória principal e processador. Aí sim, intermediária entre principal e secundária não, mas é intermediária entre a memória principal e o processador para atender as demandas da velocidade do processador, né? Aí está certo, então não posso responder, ele pede exceto. Letra B, permitir o aumento do desempenho do microcomputador. Permite, memória cache permite aumentar o desempenho, melhorar o desempenho do microcomputador, está certo? Não posso responder porque ele pede o exceto. Letra C, ser constituída de memória estática. Sim, memória cache é constituída de memória estática. Tecnologia de memória estática. Letra D, armazenar instruções frequentes e recentes. Está certo, ela armazena as instruções que são utilizadas com maior frequência. Letra E, ser utilizada quando ocorre estouro de memória RAM. Aí sim, errado e por isso vamos responder essa, porque ele pediu o exceto. Ela não é utilizada quando há o estouro. O que é o estouro? Quando ocupa toda a memória RAM. Não, ela é utilizada para guardar parte dos dados que deveriam estar aí na memória RAM, que é a memória principal, para que esses dados processados sejam processados com maior velocidade. Que dados são esses? Aqueles utilizados com maior frequência durante o processamento. Então, não é usada quando estoura a memória RAM. É usada como uma intermediária entre a memória principal, que é a RAM, e o processador para aumentar a demanda, para atender as demandas de velocidade do processador. Então, resposta aqui, E de Equador, como a errada, como o exceto dessa história. E de Equador, como a errada, como a errada, como a errada, como a errada, como a errada.